Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Saúde, que hoje vai falar sobre uma doença que requer muita atenção. Ela se desenvolve principalmente em mulheres e pode afetar pele, articulações, rins e cérebro. É o lúpus, uma doença reumática autoimune que atinge cerca de 65 mil pessoas no Brasil. Vamos saber então o que exatamente é essa doença, como ela se desenvolve, quais os sintomas, como é o tratamento. Fique por dentro a partir de agora aqui no Nossa Saúde. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a doutora Marina Pereira, reumatologista e também professora. Doutora Marina, que prazer em ter aqui, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite e fico feliz que a gente vai conversar um pouquinho sobre o lúpus e dar algumas informações aí para a população. Muito bem, então vamos começar explicando o que exatamente é o lúpus. O lúpus é uma doença autoimune, como falou. É uma doença mais comum em mulheres jovens e que é muito comum na nossa prática clínica do reumatologista. Agora quando você fala em doença autoimune, explica também um pouquinho pra gente o que são as doenças autoimunes, inclusive são muitas, né? Sim, são muitas doenças autoimunes. As doenças autoimunes elas acontecem por uma quebra na autotolerância do nosso sistema imune. As nossas defesas durante o processo de maturação, elas precisam reconhecer o próprio e não agredir o nosso próprio tecido. E acontece nesses pacientes uma quebra dessa autotolerância. Eles começam a agredir tecidos do próprio corpo como se fosse algo de fora, como uma bactéria ou um vírus. As nossas defesas causam inflamação no próprio corpo. É o caso do lúpus, é o caso da artrite reumatoide e de outras doenças autoimunes. São cerca de quantas? São muitas doenças autoimunes. No nosso dia a dia da reumatologia, as mais comuns que nós vemos são artrite reumatoide, lúpus, doença de Jogrens, esclerodermia, espondiloartrite. São muitas doenças autoimunes. A gente viu aí que ela atinge principalmente as mulheres. O porquê disso? Existe uma relação, existem estudos ainda sobre isso, mas sabe-se que existe uma relação com os hormônios femininos, também com a associação de fatores genéticos que estão associados com os cromossomos sexuais, que no caso das mulheres são mais comuns, então predispõem as mulheres. É uma taxa de relação de aproximadamente 9 a 10 mulheres para cada homem que tem a doença ali naquela idade mais jovem, entre 15 a 30, 40 anos. É muito mais comum em mulheres. E doutora, quais são os principais sintomas do lúpus? A que sinais as pessoas devem ficar atentas? O lúpus é uma doença muito diversa. Ele se apresenta de várias formas. O lúpus eritematoso sistêmico, que é a doença sistêmica que pode afetar qualquer órgão, tem como principais sintomas aftas na boca, queda de cabelo, dores nas articulações, lesões de pele que são principalmente associadas à exposição ao sol, então sempre prestar atenção naquela lesão de pele mais importante quando se expõe ao sol. Além disso, pode causar também inflamação de pulmões, dos rins, anemia, plaquetas baixas, são muitas as apresentações da doença. Agora, para a pessoa ter o lúpus, ela apresenta vários sintomas ao mesmo tempo? Ela pode ter só dois desses sintomas e já apresentar o lúpus? Como é que é? Ela pode ter poucos sintomas e das pacientes com lúpus, as formas de cada uma se apresentar são muito diferentes. Tem pacientes que têm uma doença renal muito grave, tem pacientes que nunca vão ter uma inflamação dos rins e tem mais um acometimento de pele. É muito diverso entre as pacientes. O espectro da doença é muito grande de apresentação. Agora, você falou em vários sintomas, né? Tem algum deles que é o principal, que é o que mais aparece, que é o que é mais comum? O que é mais divulgado hoje é o rache malar, que é aquele eritema, aquele rosado em forma de borboleta, que é o psicomano. Que não encha na pele. Isso, que está muito relacionado com a exposição ao sol e com a atividade da doença. Então, a paciente faz esse rache, esse eritema aqui nessa região. Esse é o que mais se conhece, mas lesões de pele, principalmente aftas na boca, estão ali entre os sintomas mais comuns. E você falou da questão da idade, né? Normalmente ela começa a aparecer aqui por volta de 15 anos, você falou? Entre 15 e 20 anos até 30, 40 anos. Essa é a idade mais comum de apresentação. Mas existem pacientes idosos que abrem um quadro de lupus. E no caso dos idosos, a taxa entre homens e mulheres ela diminui. São três mulheres para cada homem. Ela acaba sendo um pouquinho mais comum em homens idosos, quando existe essa forma de apresentação mais tardia. E existem alguns tipos diferenciados de lupus? Existem. A gente falou do lupus eritematoso sistêmico. Geralmente quando se fala de lupus, se pressupõe que estamos falando desse nome completo dele, que é o lupus sistêmico, que é o lupus do corpo. Mas existe a forma do lupus mais de pele, que é o lupus discoide, que é aquele lupus que afeta principalmente áreas de couro cabeludo, faz cicatrizes, faz áreas de falha de cabelo. Tem o lupus subagudo, que é um lupus de muita relação com exposição solar, mas que se concentra principalmente na pele, não tem envolvimento de órgãos internos. Existe o lupus neonatal, que é o lupus do neném, por passagem de anticorpos na mãe para o neném. Isso também pode acontecer. Você diria que o lupus é uma doença grave? É uma doença grave em alguns casos. Existem, como tem esse envolvimento de órgãos internos, existem envolvimentos graves de coração, dos rins, que é uma manifestação que nós conhecemos muito, que às vezes a paciente precisa ser internado, há medicações mais potentes na veia, imunossupressores com corticoide em dose mais alta, para controlar um quadro um pouco mais grave de doença. A pessoa pode ter o lupus e não desenvolver a doença? Ter um exame e não ter os sintomas, por exemplo, não fecha diagnóstico para a doença. Ter o exame positivo, e isso é algo da prática clínica, que a gente vê que alguns pacientes fazem o exame sem ter sintomas, e o exame vem positivo. Só que isso não significa que eu tenho a doença. O diagnóstico, ele se concentra em uma história clínica de sintomas compatíveis, o exame positivo, um exame físico, que também entra junto no processo, mas só ter o exame positivo não dá diagnóstico da doença. Muito bem. E essa doença, a tendência dela é ir, digamos, a pessoa começou lá com dois sintomas principais, e daqui a pouco ela pode, ao longo da vida, ir apresentando outros sintomas da doença? Pode evoluir dessa forma? Pode, pode evoluir com as outras formas de acometimento. Geralmente os pacientes têm uma tendência a se manter naquela forma. Se eles têm dores nas articulações mais importantes, eles geralmente vão precisar de alguma medicação que controle a articulação, porque é uma forma de apresentação que ele tende a ter durante o curso da doença. Mas ele pode, em algum momento, abrir uma inflamação renal, por exemplo, que é o que a gente está sempre acompanhando. E ele pode, a partir do momento que detecta, que trata, manter essa doença estável, sem que ela evolua? Eu quero dizer, na maioria dos casos, o que você tem percebido? A gente vê que a maioria dos casos, não todos, infelizmente, mas os pacientes que são aderentes à terapia, que tomam os remédios que precisam ser tomados, acompanham nas consultas regularmente, vários pacientes conseguem atingir a remissão, que é o que todo médico e todo paciente quer, que é a doença inativa. Quer estar com a medicação e o acompanhamento em dia, mas estar conseguindo fazer todas as suas atividades de vida diária, conseguir viver uma vida normal, apesar da doença. A doutora falou aí da questão do tratamento, então, no segundo bloco, a gente vai trazer mais detalhes, né, de como é que é o tratamento para a pessoa que tem o lúpus. Doutora, e o que que provoca essa doença? O que se sabe hoje é que os indivíduos que têm a doença, eles são geneticamente predispostos, então, eles têm uma carga genética que vem de um histórico familiar, e além da carga genética, porque não só ela vai gerar a doença, precisa de algum gatilho de exposição ambiental. No lúpus, o mais clássico e o que a gente mais conhece é a exposição solar. Então, além da exposição solar, outro gatilho para doenças autoimunes, que para todas é bem conhecido, é o tabagismo. O cigarro é um forte gatilho ambiental para o desenvolvimento de doenças autoimunes, principalmente em quem tem histórico familiar e já está predisposto. Alguns vírus, como o vírus da mononucleose, o Epstein-Barr, o citomegalovírus também estão associados com o desenvolvimento da doença, como um gatilho. Que informação importante essa, né? O tabagismo pode despertar a doença. Sim, sim. Ou seja, a pessoa nasce com aquela predisposição, a doença está ali, e aí vem algo de fora e, digamos, que faz a doença aparecer. Seria mais ou menos isso? Isso. Isso, mas é isso mesmo. E eu falo para os pacientes, eles se preocupam com os filhos. Eu tenho uma doença autoimune, será que o meu filho vai ter? Eu falo, o filho tem um pouco mais de chance, comparado à população geral, que não tem histórico na família, mas não tem como dizer se ele vai ter ou não. Um gatilho ambiental que ele não deveria se expor, que a gente sabe que pode desenvolver a doença, é o cigarro. E que é evitável, com uma boa conscientização, evitar com que ele fume, para saber que isso poderia ser um gatilho no futuro. Doutora, você falou de outro fator, que é o sol. Por que o sol pode fazer com que a pessoa desenvolva o lúpus? Qual é a relação que explica para a gente? O sol faz uma lesão direta nas células da nossa pele. E a morte dessas células da pele faz com que o sistema imune e as defesas precisem ser ativadas para irem lá e fazer uma limpeza desse material que sofreu dano ali na pele. Essa ativação do sistema imune que acontece para fazer essa limpeza pode ser o gatilho que o paciente pré-disposto precisava para desenvolver a doença. E não só no início, mas durante o tratamento. Às vezes o paciente está bem, está em remissão, tomando as medicações, mas ele se expõe ao sol, ele faz uma ativação do sistema imune que volta a ter atividade de doença. Por isso o protetor solar, a fotoproteção, é super importante no tratamento junto com o medicamento também. Ou seja, o filtro solar é importante para todo mundo, principalmente, fundamentalmente para quem tem a doença. Agora, quando você fala de uma exposição ao sol, como é que é essa exposição? Basta um dia pegar um sol forte ou essa exposição tem que ser vários dias seguidos, por muito tempo? Como é que é? É uma exposição solar? Não se sabe muito bem em quantidade, mas sabe-se que o sol, mesmo em ambientes internos, assim, ele pode ser prejudicial. Então, o ideal é que o paciente tenha uma rotina de todos os dias aplicar um protetor solar pelo menos duas a três vezes ao dia, mesmo em ambientes internos. Porque essa lesão do sol, qualquer lesão solar na pele, pode ser capaz de ativar esse sistema imune. Doutora, hoje a estimativa é que mais de 65 mil pessoas no Brasil tenham o lúpus. Esse número é considerado um número alto, um índice alto? Como é que vocês avaliam? É um número alto, fala-se nas doenças autoimunes como doenças raras, mas não são doenças raras, principalmente se no consultório do reumatologista for feita essa amostra. A gente vê muitos pacientes com doenças autoimunes hoje das mais diversas. Mas o que se tem também aumentado o número de casos é o conhecimento da população, que é o que a gente está fazendo hoje também, que é informar sobre os sintomas e o paciente vir até nós para procurar um atendimento e fazer o diagnóstico, que antes não era feito tanto. Às vezes o paciente tinha o sintoma, mas ele não descobria a doença, não era feito o diagnóstico. Então, com o avanço dos testes, com o avanço do conhecimento da população, os casos têm aumentado, mas também por conta de mais diagnósticos. Mas você acha que também a questão dos maus hábitos, da exposição demasiada ao sol, pessoas fumantes, você acha que tudo isso tem elevado o número de casos, tem feito a crescer muito o número de casos, ou realmente é só porque as pessoas estão diagnosticando mais? Pode acontecer, e como são gatilhos ambientais que nós conhecemos, isso pode estar relacionado, mas não existe um estudo que comprove bem isso. É só uma percepção. Sim, sim. Álcool, alimentação, tudo isso também é fator de risco ou não? A obesidade é um fator de risco, e a obesidade, lembrar, que gera uma inflamação crônica no corpo. Então, o indivíduo, ele sempre com doenças autoimunes, em geral, ele deve cuidar com alimentação saudável, com atividade física regular. Outro fator de risco é, por exemplo, excesso de cafeína, um sono ruim. Tudo isso pode gerar um gatilho de estresse para o sistema imune. Mas o álcool, por si só, não existe ainda uma comprovação. Existem estudos até que demonstram se há um risco, propriamente dito, em relação ao consumo de álcool. Muito bem. Você falou rapidamente sobre o diagnóstico. Eu queria que você esmiuçasse e contasse para a gente como é que é feito realmente o diagnóstico para mostrar quem é que tem a doença ou não. Sim. O diagnóstico do lúpus, ele é feito em pacientes que têm os sintomas, contam a sua história para o reumatologista, conforme o quadro clínico e o exame físico, identificando se ele tem alguma lesão de pele mais sugestiva ou inflamação das articulações, junto com exames de sangue, exames de marcadores de imunidade no sangue, que mostram que aquele paciente tem anticorpos, tem defesas contra o próprio corpo. juntando todos esses dados, a gente consegue fechar um diagnóstico da doença. E a partir do diagnóstico, então, é definido o tratamento. Esse tratamento, ele é basicamente o mesmo para todo mundo ou cada pessoa vai ter um tratamento bem personalizado? Cada pessoa, a princípio, tem um tratamento personalizado, mas existe algo para todos os pacientes, que é, além do não medicamentoso, a fotoproteção, a atividade física, para todos os pacientes com lúpus que não têm uma contraindicação, a medicação âncora do tratamento que deve ficar são os antimaláricos, que é uma classe em que o principal remédio que se usa hoje é a hidroxicloroquina, que é uma medicação que diminui o risco do lúpus ficar em atividade ao longo do tempo, diminui lá na frente risco cardiovascular, então, o paciente que recebe o diagnóstico de lúpus, geralmente, ela já recebe uma prescrição de hidroxicloroquina. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa agora, doutora, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o tratamento, a gente vai aprofundar um pouquinho. Vamos para o intervalo, então, na sequência a gente volta com muito mais informações para você, não saia daí. Voltamos com a nossa saúde, a gente segue a nossa entrevista hoje conversando com a doutora Marina Pereira, reumatologista, falando sobre o lúpus, que é uma doença autoimune que atinge mais de 65 mil pessoas no Brasil, uma doença que requer muita atenção. Doutora, queria que você falasse um pouquinho, como é que é a qualidade de vida das pessoas que têm o lúpus e não tratam a doença? O não tratar a doença gera uma inflamação que vai acontecendo dependendo do órgão afetado, por exemplo, uma paciente que tem uma inflamação nos rins e não trata, aquela inflamação vai reduzindo cada vez mais a função daquele rim, que é um filtro do nosso corpo, acaba tendo complicações como, por exemplo, hemodiálise, é uma complicação de uma doença renal crônica mais grave e até mortalidade aumentada nessas pacientes que não fazem um tratamento adequado. Doutora, esse seria o impacto nos rins, mas, por exemplo, a doença também pode afetar o cérebro. Pode. E aí, de que forma? Pode, as pacientes, elas podem apresentar um quadro de convulsões, por exemplo, existe um risco aumentado nos pacientes que têm inflamação crônica de infarto e AVC, por exemplo, porque essa inflamação ela vai gerando lesões ali por conta de colesterol, de placas de gordura que aumentam o risco de AVC no futuro. Então, lembrar que mesmo sendo uma paciente jovem, se ela não trata, existe um risco de um infarto precoce, de um AVC, de uma complicação neurológica, tudo isso está dentro do espectro da doença, não tratado. E quando a gente fala de articulações? As articulações no lúpus tendem a ser mais articulações de mãos e punhos e o paciente também que inflama as articulações sem um tratamento, ele evolui com deformidades articulares, ele evolui com alguns desvios na mão, com algumas impossibilidades de força, de prensa, por exemplo, de pegar objetos por conta de deformidades decorrentes dessa inflamação crônica das articulações. Da pele, você falou um pouco que é aquela questão das manchas que aparecem, mas não é só visual, né? Não. Não é só questão de estética, né? Não, não é só visual, a paciente, ela pode evoluir com lesões de pele que fazem bolhas, que fazem um quadro mais grave, que fazem quadros relacionados a um acometimento de órgãos internos também, lembrar que o pulmão também pode estar inflamado, às vezes a paciente tem o que a gente chama de hemorragia alveolar, que é sangue dentro do pulmão, então essa é uma complicação grave, uma inflamação do coração também pode acontecer, que também são complicações mais graves. É uma doença que existe um espectro desde mais leve até uma doença muito grave, que precisa ter um acompanhamento bem feito, um tratamento bem adequado, com uma boa adesão do paciente. Agora, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico do lúpus, em média, em quanto tempo essa doença ela evolui, como você falou de várias questões graves, atingindo rins, até de repente levar uma pessoa a precisar de uma hemodiálise, a questão do cérebro, coração, pele, como é que é essa evolução? Depende muito de pessoa para pessoa, estamos falando de pessoas que não estão em tratamento, tá? Sim, sim, existe uma diferença entre a forma de apresentação, existe uma inflamação renal que se chama como rapidamente progressiva, que é aquela que se não é tratada logo, em algumas poucas semanas ou poucos meses o paciente pode evoluir para uma disfunção renal mais grave e às vezes sem mais um auxílio com a medicação para que ele recupere a função renal, aquele dano foi tão importante que não é mais reversível, o paciente acaba tendo, precisar de hemodiálise, precisar de uma terapia de reposição, de substituição renal por conta daquela inflamação que foi muito importante e não foi tratado. Doutora, no primeiro bloco você falou um pouquinho da questão do tratamento, né? O que que há hoje no mercado de mais avançado para tratar o lúpus? Além da hidroxicloroquina que comentamos, existem... Aliás, a hidroxo foi aquele remédio que era indicado aí para o Covid, é isso? Que foram feitos estudos para avaliar a possibilidade do tratamento do Covid, mas que não comprovou uma eficácia no tratamento para Covid, mas lembrar que não existe isso em relação ao lúpus. A hidroxicloroquina é uma medicação bem indicada e bem comprovada para o tratamento do lúpus e que precisa ser feita em todos os casos em que o paciente não tenha nenhuma contraindicação, ela deve ser mantida. Mas sobre o restante do tratamento, os imunossupressores, eles fazem parte também do tratamento do lúpus. O imunossupressor, ele controla esse sistema imune que está fazendo a agressão ao próprio corpo, então eu preciso de uma medicação que segure um pouco essas defesas para que elas não façam a agressão e o paciente sempre se preocupa. Eu vou tomar um imunossupressor e a minha imunidade vai ficar baixa, o que vai acontecer? Eu vou ter uma infecção grave? E não que a gente conversa que existe um risco um pouco maior de ter alguma infecção, mas o paciente tem que ter um cuidado com vacinas sempre atualizadas, que se ele tiver febre, uma infecção mais importante. A gente adia o tratamento, conversa, trata aquela infecção, mas o fato da doença não estar sendo tratada também expõe ele a uma infecção, porque ele está inflamado, ele está sob atividade de doença, aquele sistema imune que era para defender ele de um gatilho externo, ele está se autoagredindo, ele está desorganizado, então o tratamento auxilia nessa parte. Os imunossupressores que a gente mais usa na prática, que mais conhecem, são o metotrexato, as atioprina, são boas medicações, mas hoje de mais moderno e nas outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, se tem muito os imunobiológicos, que são remédios que são feitos em laboratório, são um pouco mais sofisticados, eles são feitos com estruturas dos seres humanos, com algumas estruturas de laboratório, e eles vão ali no paciente para fazer um mecanismo diferente dos imunossupressores sintéticos dos comprimidos. Geralmente, eles são injetáveis, são remédios um pouco mais caros, mas que vários estão entrando ali para o lupus para o nosso tratamento e alguns já com processos e protocolos pelo SUS. Olha, que boa notícia! E eles são remédios, então, são medicamentos que têm melhores resultados e menos efeitos colaterais, seria isso? Em casos mais graves, são remédios que têm efeitos melhores para esses pacientes que têm indicação, eles têm os seus efeitos colaterais, mas quando bem indicados, eles têm uma eficácia maior do que os outros sintéticos. A pessoa que recebe esse tratamento com esses medicamentos todos, ela vai fazer esse tratamento para a vida inteira, é isso? Então, essa é uma dúvida sempre do paciente, vou ter que tomar um remédio a minha vida toda? A princípio, a hidroxicloroquina é um combinado de que estando bem tolerada, ela é um medicamento que é mantido, porque ela é o que diminui lá na frente o risco de complicações maiores e ela é o que estabiliza a doença em remissão. Mas outras medicações, dependendo do controle da doença, quanto tempo o paciente está bem, a gente vai retirando aos poucos, observa, lembrando que as doenças autoimunes, elas não têm cura, então tirar o tratamento é sempre dar a chance da doença voltar. O balanço entre reduzir a medicação é uma observação de sintomas. O paciente ficou bem com uma dose menor, vamos tentar diminuir um pouco mais, ver como é que fica. isso é possível, isso é feito também. Você percebe muito de repente no seu dia a dia pacientes que começaram a tomar os medicamentos, aí começou a melhorar, ficar bem, se sentir ok, daqui a pouco para de tomar o medicamento, abandona o tratamento, isso é comum? Infelizmente, isso acontece. Não é tão comum, mas acontece e isso é um grande problema para o reumatologista, porque o paciente ele volta depois com quadros mais graves, por ficar anos sem tratamento, já volta com uma sequela irreversível, que não tem mais, como fazer um tratamento importante para ganhar, por exemplo, função renal. Então, a adesão ao tratamento, e por serem pacientes jovens também, às vezes recebem um diagnóstico ali com 15, 20 anos, é uma responsabilidade muito grande, é um amadurecimento muito cedo em relação a tomar remédio, ter um controle de médicos, de exames de sangue, mas que é preciso para que lá na frente ele fique bem. acho que esse entendimento tem que tentar passar em todas as consultas para que ele tenha esse amadurecimento da importância do tratamento. A gente agora vai mostrar o caso da Sibeli de Souza, que hoje ela tem 39 anos, ela descobriu o lúpus aos 15 anos de idade, faz tratamento, faz acompanhamento e hoje ela tem uma boa qualidade de vida, a doença está estável. Vamos ver o que ela nos conta? Descobri a doença em 2000 com sintomas de uma anemia muito profunda, dor nos ossos, daí eu fui no clínico geral, ele pediu os exames, a gente fez os exames, chegou lá, ela me encaminhou para um pronto atendimento no hospital, porque eu estava com muita dificuldade de respirar, chegando no hospital fizeram uma bateria de exames, de lá eu só saí para ir para outro hospital porque eles queriam investigar, não sabiam ainda que era lúpus, no início foi difícil porque eu tinha 15 anos, era muito nova, mas levava tudo na brincadeira, achava que nada era sério, aí depois de si que eu comecei a ficar internada todo ano devido a lúpus, que eu fui vendo que não era brincadeira, minha avó chegava a sentar na ponta da cama e dizia assim, só Deus para dar força porque não foi fácil, em um ano eu cheguei a engordar 20 quilos, um ano, eu pesava 52 quilos na época, cheguei a pesar 80, tive que trocar tipo o guarda-roupa inteiro, sabe, e mais assim, na escola consegui concluir meus estudos, né, porque eu não parava sempre estudando, trabalhando, com todas as dificuldades, mas nunca me abalei, assim, né, aí depois, claro, fui criando maturidade, né, daí passando adolescência, mas nunca tive problema assim, de, ah, ter lúpus, não vou sair, não vou ir no shopping, não vou, né, porque tinha um problema da doença, né, mas sempre foi com bastante determinação, força, cheguei a tomar corticoide até uns 22 anos, e mas levo uma vida normal, eu trabalho, tenho minhas atividades, né, sou casada, não posso ter filho devido a lúpus, né, mas incitem as minhas crianças do coração, que são os meus pequenininhos. Hoje a minha vida é vida ativa, de pessoa, como uma pessoa normal, trato, faço meus tratamentos, venho em consulta em seis, seis meses, faço os exames, mas graças a Deus incita tudo bem, assim, não tem que me queixar, sabe, tenho um acompanhamento muito bom, e bola pra frente porque a gente tem um bom recurso, hoje em dia nós já temos um bom recurso, 15 anos atrás o recurso era mais difícil, né, hoje o diagnóstico já é mais rápido e pra pessoa não desistir, seguir em frente porque, ó, é vida que segue, de lá pra cá, de 15, dos 15 pra cá eu já tô com 39, quase 40, e teve os altos e baixos, mas é vida que segue. Sibeli, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente, doutora, você atende a Sibeli, ela é sua paciente, e graças à descoberta, cedo, ao tratamento eficaz, hoje a Sibeli, ela tem qualidade de vida e tem um quadro estável, é isso? Sim, a Sibeli teve um quadro mais grave no passado, foi muito bem manejada, muito bem tratada, e hoje tá tendo aí um bom acompanhamento com uma doença inativa, em remissão, com um bom controle, e foi super importante também a adesão dela ao tratamento nesse meio tempo pra hoje tá bem, assim. É, como você falou, é fundamental, né, doutora, pra uma qualidade de vida, ou seja, a pessoa pode viver a vida inteira com a doença, porém, cuidando direitinho, fazendo acompanhamento médico, ela tem a qualidade de vida e vive tranquilo. Sim, com certeza. Agora é importante essa adesão, gente. A relação gestação-lúpus, a mulher que quer ter filho e tem a doença, tem algum impeditivo? Isso é uma boa pergunta, porque as mulheres que são diagnosticadas com lúpus ali naquela idade jovem, na idade fértil, geralmente é uma questão, será que eu posso engravidar, será que vai ter alguma complicação durante a gestação? Mas sim, várias das nossas pacientes com lúpus conseguem, ter uma gravidez, conseguem manter e ter uma gravidez saudável, mas precisa desse acompanhamento, precisa ser ajustada à terapêutica, existem remédios que podem ser usados durante a gestação, existe um cuidado dos exames ali, mas isso é possível, sim, lembrar sempre que ter o diagnóstico da doença não exclui essa possibilidade, para algumas pacientes que têm isso como um sonho, não existe essa contraindicação completa. que coisa boa, que boa notícia. Rapidamente, como é que está hoje a oferta de medicamentos de atendimento a pacientes que têm lúpus no SUS? O lúpus, ele tem um protocolo pela Secretaria do Estado, então os pacientes, eles conseguem ter acesso a várias medicações pelo Sistema Único de Saúde, que é super importante, eles conseguem, a maior parte dos medicamentos dos imunossupressores sintéticos da hidroxicloroquina são ofertadas hoje pelo SUS, então alguns convênios também oferecem, mas é super importante saber que o acesso ele é disponível para os nossos pacientes. Que importante. Estamos encerrando, quais são as suas considerações finais? Acho que é importante para pacientes jovens, pacientes principalmente do sexo feminino, as mulheres reconhecerem os sintomas, verem que, por exemplo, máfto na boca, uma queda de cabelo, dores nas articulações, será que eu preciso de um atendimento médico? Busquem atendimento, busquem um reumatologista para ser feita essa avaliação para que o diagnóstico ele aconteça cada vez mais cedo, para que a gente não tenha complicações por conta da doença e que esse manejo seja feito de forma mais tranquila para ter uma boa qualidade de vida, para conseguirem fazer as suas atividades de vida diária e lembrar que isso é possível, só que precisa ser feito um acompanhamento com o seu reumatologista, periódico, exame de sangue de tempos em tempos, tomar as medicações como foram indicadas e é isso. Que é seguir a vida, né? Com certeza. Doutora, amei o nosso bate-papo, muito obrigada por vir até aqui conversar com a gente, levar tanta informação importante aí para o nosso público. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje, agradeço a você pela companhia, lembrando que nós nos vemos num próximo programa com muito mais informações. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto